A história do Brasil é feita mais pelo interesse de quem conta do que realmente pela importância dos fatos. Por isso, alguns temas são exaustivamente falados, enquanto outros raramente ocupam os grandes portais ou aparecem nos livros. É o caso, por exemplo, do Teatro Experimental do Negro, idealizado e dirigido por Abdias do Nascimento, um importante projeto entre as décadas de 40 e 60, e que falaremos agora. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris A ideia de criar o Teatro Experimental do Negro surge em 1941. Naquele ano, o multiartista Abdias do Nascimento estava em uma viagem pelo Peru e assistiu a peça O Imperador Jones, do dramaturgo norte-americano Elgin O'Neill, no Teatro Municipal de Lima. Só que no espetáculo, o protagonista era um ator branco, pintado de preto, em uma prática que é conhecida como blackface. E ao mesmo tempo que se perguntava do porquê pintar um homem branco, E se não tinha nenhum intérprete negro por lá, ele refletia que não se lembrava de ter visto no Brasil nenhum espetáculo cujo protagonista tivesse sido um artista negro, mesmo sendo quase metade da população brasileira. Abdias, então, decide criar um organismo teatral aberto ao protagonismo do negro, que sai do papel em 1944. O corpo de atores era formado no início principalmente por operários, empregadas, moradores de favela e pessoas de baixa renda. Só que além de um trabalho técnico de noções de teatro e interpretação, o teatro experimental do negro era um projeto de uma dimensão ainda maior. Isso porque o TEM, como também era chamado, fazia um trabalho de alfabetização, iniciação à cultura e também uma conscientização política e social para todos os participantes. Obviamente, um grupo composto apenas por negros gerou críticas, o que foi colocado na época como racismo às avessas. Integrantes, então, respondiam que existiam diversos grupos teatrais que contavam exclusivamente com brancos. Então, por que questionar um único grupo de negros? E até mesmo a menção do termo negro no nome, na época, era algo muito polêmico. Em uma sociedade que tentava esconder que existia uma discriminação racial e que tentava fingir uma democracia racial. Mas o projeto se consolidou. O grupo, em 1945, fez a estreia, exatamente com a peça O Imperador Jones, que foi apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A peça foi protagonizada por Agnaldo Camargo. Depois disso, o grupo passou a incentivar a criação de textos próprios, especialmente com temática ligada à situação do negro na sociedade. O primeiro texto do grupo foi O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, e que era protagonizado por Ruth de Souza, que foi revelada pelo grupo e se tornaria um dos símbolos do teatro e da televisão brasileira. Depois disso, dezenas de outras peças foram produzidas nos anos seguintes, trazendo elementos da cultura e de religiões afros, além de muitas críticas sociais. Chegou a ter mais de 600 alunos nas primeiras turmas. O tempo também incentivava a militância e o enganjamento feminino nas lutas contra a discriminação. O projeto, inclusive, ultrapassou os limites da arte e buscou exaltar a beleza negra, criando um concurso de beleza próprio. Em 1946, promoveu a Convenção Nacional do Negro e, em 1950, o Congresso do Negro Brasileiro, que tinha como objetivo traçar rumos sociais e políticos a todos aqueles que pretendiam acabar com a hipocrisia social e que procuravam lutar para valorizar o negro brasileiro. Eventos que contribuíram e muito para que, em 1951, fosse aprovada a Lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei brasileira a incluir, entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceito de raça e cor de pele. Foram muitos outros trabalhos ao longo da década, criando uma ideia de autovalorização e crescimento do afro-brasileiro na sociedade. Porém, o teatro experimental do negro acabou se encerrando em 1961 por dificuldades financeiras. E, infelizmente, a democracia racial até hoje ainda não ocorreu. Só para você ter uma dimensão, ao longo da história da televisão, somente sete atores negros já receberam papéis de protagonistas em novelas. Esta falta de espaço também existe em muitas outras áreas da arte e fora dela e, definitivamente, não dá para fingir que isso não é por conta do racismo estrutural existente neste país. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!